E hoje é dia de produção de empadinhas por aqui e eu convido você a participar dessa produção comigo. Hoje eu vou fazer aquela tradicional massa podre, aquela que só leva dois ingredientes. Então já separe aí os seus ingredientes e vem comigo pra cozinha preparar essa receita. Então vamos começar aqui a preparar a nossa receita. Eu vou colocar aqui dentro da minha bacia um quilo de farinha de trigo. Estou usando farinha de trigo sem fermento, tá? E vou utilizar também a margarina coalho. Aqui eu tenho esse potão de um quilo. Eu vou pesar aqui pra gente poder ver quanto que tem com a embalagem, tá? Olha só, um quilo e quarenta e três. Eu vou anotar essa informação porque eu vou colocar aqui a margarina o suficiente pra dar o ponto na minha massa, tá? Muita gente utiliza um pra meio, né? Então se eu tenho um quilo de farinha de trigo, eu vou usar meio quilo de margarina ou de qualquer outra gordura. Porém, essa quantidade ela vai depender muito da marca da farinha de trigo, tá pessoal? E como eu vou utilizar somente farinha de trigo e margarina, eu vou precisar acrescentar a quantidade suficiente pra essa farinha de trigo. Então eu vou colocando aqui, vou misturando e no finalzinho eu vou pesar o pote com embalagem mesmo, né? Pra gente saber aí qual foi a quantidade que eu utilizei de margarina. Então vou colocando aqui, olha, inicialmente eu usaria meio quilo, né? Vou colocar aqui e vou misturando. Depois eu conto pra vocês qual foi a quantidade que eu utilizei. E essa receita é somente dois ingredientes mesmo, tá? Eu já estou usando a minha margarina com sal, então eu não vou acrescentar sal nessa massa. E aí fica a critério de cada um. E com as unhas curtas, sem esmalte e mãos higienizadas, eu vou misturar essa massa com as mãos, sem utilizar luvas, tá? Por quê? Porque aqui eu preciso que a minha mão, o calor da minha mão, aqueça essa margarina. Que inicialmente está gelada, tá pessoal? Então eu vou fazendo aqui, olha, esse movimento com os dedos, pra poder misturar toda essa margarina aqui na farinha de trigo. E depois de misturar bem toda a margarina na farinha de trigo, o calor da minha mão vai aquecer essa margarina. E vai fazer com que ela dê liga na minha massa. Sem que eu precise acrescentar qualquer outro líquido aqui pra poder dar essa liga, tá? Então, hoje eu vou misturar com as mãos, sem as luvas, porque eu preciso do calor das minhas mãos. Mas isso não tem problema nenhum, tá? Desde que você esteja com as unhas curtas, ó, curtinhas, e mãos higienizadas, tá? Bem lavadinhas. Então, a princípio, é só isso aqui, olha. Vou misturando com as pontas dos dedos, gente, porque massa de empada, sinceramente, não pode sovar, tá? Porque se você deixar essa massa elástica, o resultado da sua empadinha não será o mesmo, tá? Você não vai ter aquela massa quebradiça, que derrete na boca. Depois que eu misturei toda a farinha de trigo com a margarina, agora pra dar liga na minha massa, eu vou apertando, tá? Olha só, eu vou apertando, e aí eu vou trazendo aqui, liga, tá? Estou pesando aqui, novamente, o pote de margarina, e restou 484 gramas. E qual que é o ponto da massa? Quando você consegue unir toda a sua massa, tá? Quando ela não gruda mais nas suas mãos, ó, não fica esfarelando. Esse é o ponto, então, não precisa mais acrescentar gordura. Aqui tá dando 1,550 gramas, tá? De massa. Então, agora vamos começar a modelagem aqui das empadas. Bom, pessoal, então, resumindo aqui a nossa massa, eu utilizei 1 kg de farinha de trigo, 559 gramas de margarina, tá? Isso é regra? Não. Essa quantidade de margarina vai depender da sua farinha de trigo. Você pode utilizar um pouco menos, ou você pode utilizar um pouco mais, assim como eu. E isso pra você não utilizar mais nenhum tipo de ingrediente nessa receita. Essa aqui, realmente, é só farinha e margarina, ou qualquer outro tipo de gordura que você desejar utilizar. Então, agora, vamos partir aqui para a montagem das empadinhas. Hoje eu vou estar utilizando essa forminha número 2. Ela tem 6 cm por 2 cm de altura. Vai dar uma empadinha menor, mas aí você pode fazer a empadinha do tamanho que você preferir. Pode ser menorzinha do que essa, pode ser maior e pode ser também empadão. Inclusive, eu tenho vários vídeos de empadões aqui no canal. Então, pra fazer uma linha de produção, eu vou disponibilizar aqui as minhas forminhas. Eu gosto de trabalhar com forminha menor porque é muito mais fácil de abrir a massa, tá, gente? Vocês vão ver aqui que você não vai precisar nem de abrir com rolo, com saco plástico, nada disso. Ó, vou colocar todas as minhas forminhas aqui. Aqui eu tenho 24 forminhas. E pra fazer aí uma produção padrão, você pode pesar tudo, tá? Toda massa, todo recheio. Então, o que que eu estou fazendo? Pra essa numeração de forminha, 20 gramas de base, 15 gramas de recheio e 20 gramas de tampinha. Sempre vai passar, sempre vai sobrar um pouquinho de massa depois, tá, gente? Mas aí, só pra eu ter uma noção de padrão aqui. Então, eu coloco 20 e depois que eu tiro as sobras, reduz aí pra 17, mas é bem pouquinho que sobra, né? Mas pra gente manter um padrão, a gente precisa pesar. Então, eu peso aqui com 20. Ó, já distribuí aqui 20 gramas de massa em todas as forminhas. Agora, eu vou só com os dois dedos assim, olha, esticando essa massa dentro da forminha. Muito simples, fácil de fazer e rápido também, tá? Ó, já está pronto. E essa sobra de massa, pessoal, eu não tiro agora. Eu deixo aqui pra depois fazer o acabamento com a tampa, tá? Mas olha só como que é muito fácil, rápido. Dá pra você fazer aí a sua produção bem rapidinho, tá? Olha só, com os dois polegares, você vai levantando a sua massa e esticando ela. E aí, você vai deixar ela do jeito que você gosta. Eu não deixo ela muito fininha e nem muito grão. Agora, eu vou fazer isso daqui com todos bem rapidinho e já vou colocar o recheio e vou mostrar pra vocês. Gente, agora eu estou colocando o recheio aqui nas minhas empadinhas. E eu quero falar com vocês o seguinte. Quem não quiser utilizar uma balança pra poder pesar os recheios, porque acha que vai dar muito trabalho, pega aí uma medida, uma colher que você acha que é o suficiente pra sua forminha, pro tamanho da sua forminha, e você vai medir com essa colher. Porque aí você não vai precisar ficar pesando, tá? Então, assim, olha, eu estou pesando entre 15 a 17 gramas. Até 17 gramas eu deixo, tá? Então, eu estou pegando uma colherzinha dessa de chá bem cheia e vou colocando. Ó, deu 16, deixo, tá? Não tiro porque deu 16, não. Então, até 17, eu deixo. Então, eu vou fazer assim com todos. Vou pegando aqui com a minha colher pra ter uma noção da quantidade de recheio. E depois nós vamos tampar. Vou mostrar pra vocês como que é fácil tampar com essa forminha menorzinha. Que aí não precisa nem abrir a massa com rolo, tá? Vou rechear todas. E já volto aqui com vocês. Olha só, gente. Deixa eu ensinar pra vocês como que fecha uma empada bem rapidinho. Eu estou pegando aqui, em média, 20 gramas de massa, que é a mesma quantidade que eu peguei lá na base. Tá? Eu só dou uma modeladinha nela aqui pra poder ficar maleável, né? E vou abrir essa massa na palma da minha mão. Olha como é fácil. Você não precisa abrir com rolo, nem usar um plástico, nada disso, ó. Abriu a espessura que você quer, você pega aí a sua forminha já com recheio e posiciona na palma da mão. Aí eu vou vir aqui pra bacia, porque eu retiro o excesso já direto na bacia. Eu aperto assim, gente, ó. Vou apertando e vou girando, ó. Vocês percebem que o excesso de massa já cai aqui dentro? Eu não preciso nem tirar, ó. Só apertar, porque enquanto eu aperto, vai saindo aqui o excesso de massa e vai vedando também a tampinha na base. Tá? Então fica aí, olha, uma empadinha bem lisinha, com a tampa bem lisinha. Super fácil, rápido e fica com um acabamento bem bonito também. Vocês viram como que foi fácil? Eu vou fazer mais uma aqui com vocês, olha. Vou pegar aqui uma quantidade de massa, vou dar uma massageada nela aqui rapidamente, só pra deixar maleável e abrir com mais facilidade, tá? Vou abrir aqui na palma da minha mão. Abri o suficiente, gente, pra ficar uma massa razoavelmente fina, né? Não pode ser nem muito fina, nem muito grossa. E que caiba também aqui, olha, a medida da forminha, tá? Aí, ó, eu passo aqui pra outra mão, porque com essa mão eu tenho mais força. Vou apertando e a própria massa já vai caindo, olha. O excesso já vai saindo, só enquanto eu aperto aqui. Prontinho. Aí eu só tiro aqui, ó, que fica aqui nas laterais, pra deixar a forma limpinha, né? Olha só como é fácil, prático, rápido e fica perfeita. A sua empadinha fica perfeita. Então, eu espero poder ajudar vocês aí, porque quanto mais prático for, né? Pra quem estiver fazendo uma grande produção, mais rápido você faz aí. Porque tempo é dinheiro, né, gente? Não podemos perder tempo. Então, olha só. Eu vou apertando mesmo com a palma da mão pra unir e já vai soltando aqui nas laterais o excesso, tá? Depois eu passo a mão só pra dar acabamento, tirando o que fica na forminha, tá, gente? Porque aqui na tampinha já saiu tudo, ó, já não tem mais nada. Tá, eu só tiro o que fica na forminha, porque sempre gruda uma massinha na forminha, né? E fica prontinho assim, olha. Agora vamos partir para a última fase do processo. Eu vou pincelar um ovo aqui nas empadas. E eu estou utilizando clara e gema, tá? Então, eu vou misturar aqui a clara com a gema. Agora eu vou pincelar esse ovo aqui nas minhas empadas e vou levar pra assar. O meu forno eu já deixei pra ir aquecendo a 200 graus. Empadinha você vai assar a 200 graus. E aí vou deixar lá até elas ficarem bem douradinhas. Depois eu até conto pra vocês por quanto tempo. Essas informações adicionais eu deixo tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Então, qualquer dúvida que eu não tenha falado aqui em vídeo, pode ir lá na descrição, que com certeza eu deixei a informação lá pra vocês. Mas também qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários. Agora eu vou passar aqui o ovo na empada. E hoje eu vou fazer ela de forma simples, tá, pessoal? Quem estiver fazendo de outros sabores, pode colocar algum detalhe aqui em cima de cada empada, de cada sabor, tá? Como eu estou fazendo todas do mesmo sabor, hoje eu não vou colocar detalhes na minha empada, não. Mas isso é bem opcional, tá? Quem quiser pode colocar até pra dar um charme a mais aí na sua empada. Eu estou tirando daqui da forma, gente, porque é pra não cair ovo lá na minha forma, tá? Porque depois que vai ao forno, se deixar cair um pouquinho de ovo na forma, queima. Aí por isso que eu estou tirando a empada e colocando aqui na minha mão. Porque sempre pinga, tá? Um pouquinho de ovo lá na forma, não tem jeito. Então, eu prefiro fazer dessa forma pra não queimar a minha forma. Agora eu vou pincelar aqui em todas as empadas, vou levar pra assar e já volto com o resultado dessa primeira forma aqui com vocês. Porque eu ainda tenho bastante empadinha pra fazer. E depois que essas aqui ficarem prontas, eu quero também embalar junto com vocês. Pra ficar bem apresentável aí pra quem for fazer pra vender. Pessoal, já trouxe aqui o resultado da primeira forma pra vocês. Já tirei do forno, ainda está quente. Estou desenformando pra colocar aqui na forminha de papel. Essa forminha de papel que eu estou utilizando é a número 1. Então, pra forminha de alumínio número 2, você vai usar a forminha de papel número 1. Pra desenformar é muito simples, tá? Sem segredo, a empadinha solta muito fácil. Só que é bom deixar ela esfriar um pouco, porque pra ela não se quebrar toda, tá? Então, olha só, vou desenformando aqui. Vou colocar nessas forminhas de papel pra ficar bem bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Essa forminha número 1 é o tamanho certinho pra forminha de alumínio número 2. E aí, vai ficar assim. As empadinhas. Aí, eu vou colocar aqui. Vou terminar também. Já tem outra forma no forno assando. E vou fazer todas. E depois, eu conto pra vocês lá na descrição do vídeo, qual foi o rendimento. De quantas empadinhas eu consigo fazer com essa receita. Empadas deste tamanho. E agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa belezura. Olha como que ela ficou linda. Ficou num tamanho legal pra você fazer e vender. Você pode colocar em bandejas e vender aí várias, né? As quantidades aí que você quiser ou que o seu cliente quiser. Olha só como que ela ficou linda. Então, olha só. Esse foi o resultado de várias empadas que eu estou fazendo. E agora, eu vou experimentar e vou mostrar pra vocês como que essa massa fica deliciosa. E realmente, gente, ela desmancha na boca. Olha só. Com apenas dois ingredientes, você faz aí esse produto maravilhoso pra você vender. Ou pra você comer com a sua família, se você quiser. Vou dar uma mordida aqui e vou mostrar pra vocês como que essa massa fica por dentro. Olha só. Então, esse foi o resultado da massa. Olha como que essa massa fica. A quantidade de recheio também ficou perfeita. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês façam e espero que vocês vendem e espero que vocês gostem. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E aí